A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou e enviou ao TCU uma comissão de processamento e controle em relação ao FIES, baseado em quatro pontos. Primeiro, o índice de inadimplência é crescente. Segundo, uma reclamação geral que o governo não está usando o fundo garantidor do FIES. Terceiro, que nós temos o órgão controlador, que é o FNDES, com uma estrutura muito precária para fazer o acompanhamento. E o quarto é que o sistema é muito falho. Às vezes a família ou o aluno que passou e que precisa do FIES não consegue se matricular no FIES. Nós já temos alguma solução de um desses problemas. É que o novo FIES, como nós chamamos, reparte o risco da inadimplência entre a instituição de ensino, o banco e a União. Não é feita só com a União. Mas nós temos vários problemas para resolver. Porque a alta inadimplência, nós sabemos que, em parte, se deve ao desemprego para quando a pessoa se forma. Nós achamos que o governo devia ter um programa de emprego para os alunos que usaram o dinheiro da União, parte do dinheiro da União, para se formarem. E é uma situação extremamente penosa para uma pessoa de bom caráter que fez um curso superior, que sai da universidade, fica desempregado e devendo. Fica com o nome sujo na praça. E que é preciso equipar o FNDES para que o FNDES possa fiscalizar ativo, passivo, quais são, se há fraude, se não há fraude. Porque hoje tem uma carência de pessoal, quer dizer, que não dá conta de fiscalizar o tamanho do FIES. E nós temos muito medo de que, se o governo não mantiver o fundo garantidor do FIES, ele possa ser extinto e, portanto, ele tira milhares de alunos de famílias mais humildes da universidade e ou reduz o FIES, o que reduz a oportunidade dessas pessoas. Então, é essa a nossa preocupação, essa é a preocupação do Legislativo e é isso que nós estamos trabalhando juntamente com o TCU. A extinção do FIES, ou mesmo a sua redução, não é só uma tragédia para as famílias de baixa renda, cujos filhos pretendem cursar a universidade, tempo superior, mas é uma tragédia também para milhares de professores que dão aula nessas escolas. Portanto, traz desemprego e desesperança. Desesperança para quem pretende e é de família humilde cursar um curso superior e para os professores que ficarão desempregados.